Você está com fome? O que gostaria para o café da manhã? O que você comeu no almoço? Gostaria de sair para jantar? Como toma o seu chá? Você tomou café? Você quer açúcar em seu café? Que tipo de molho para a sua salada? Por favor, passe o pão. Estamos comendo bolo de sobremesa. Quer um pouco de bolo de queijo? Que tipo de torta você gosta? Você quer frango para o jantar? A que horas nós comemos? Eu comprei uma garrafa de... Para tomar no jantar. Quero ovos para o café da manhã. Gosto de ovos mexidos. Sem alface em meu sanduíche, por favor. Posso tomar um pouco de chá? Quero creme e açúcar em meu chá. É hora de uma pausa para um chá? Temos biscoitos para comer com o nosso chá. Gostaria de uma xícara de chá? Gostaria de ter uma ceia? O que você quer para o jantar? O que você quer para o jantar? Você quer manteiga para a sua batata cozida? Você quer manteiga para a sua batata cozida? Que molho de salada você prefere? Qual tipo de salada você prefere? Você pode ter bolo ou torta de sobremesa? Você pode ter bolo ou torta de sobremesa. Ou torta de sobremesa? Quer um cheeseburger, por favor? Eu prefiro peixe cozido. A salada vem com cebola? Deveríamos todos dividir uma pizza? Os bolinhos cheiram bem. Esse frango está delicioso. Estou com muita fome. Salada é uma comida saudável. Coma um folhado com seu café. Pastéis têm um gosto delicioso. Como eu cozinho esta carne? Um belo sanduíche parece bom. Você já experimentou frango frito? Isso é um burrito de frango. Comida mexicana é muito boa. Minha comida chinesa favorita é o chow mein. Por favor, coloque um pouco de alho no molho. O almoço é ao meio-dia. Nós tomamos café da manhã às sete horas. Coma um pouco de cereal no café da manhã. Você deveria tomar um copo de suco. Quero comprar um pouco de leite. Leite é uma bebida saudável. Eu preciso de água quente para o chá. Vinho é feito de uvas. Estou bebendo suco de maçã. Suco de maçã pode ser servido quente. Não coma bolo demais. Bolo não é saudável. Bolo é frequentemente servido em aniversários. Sorvete de chocolate tem um gosto delicioso. Eu coloco sorvete de baunilha na torta de maçã. Tortas de fruta são minhas favoritas. Meu jantar veio com uma fatia de torta. Esse jantar vem com dois vegetais. Estamos assando alguns pães. Pizza é fácil de fazer. Eu gostei do espaguete. Gosto de massas com molho de tomate. Estamos comendo sopa de cogumelos. Estamos comendo sopa de cogumelos. Tchau. 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 Tchau.